Eu tenho mais uma pergunta agora, você acredita? Nossa, encerrando. É suspense? Não, é pra saber. A Camila não pergunta suspense, né? Não. Ele pega todas? Ela me lasca. É porque é o seguinte... Porque essa suspense é que mais finaliza essas... Eu queria saber o seguinte, tem alguém te ajudando no administrar seu dinheiro? Eu digo assim, que esses dias você foi no shopping, comprou cento e tantos mils de grife e tal. Lala, você tem alguém assim que... Porque... Eu não sei se você já estudou. Eu falo porque assim, hoje quem me ajuda é meu irmão, meu pai, minha mãe e tal. Porque eu mesma, cara, se fosse deixar comigo, isso é loucura. Quem tá me ajudando muito é o Rafael. Até então, eu não iria fazer faculdade. Agora eu já vou fazer de psicologia. Ai, que massa. E ele que tá me incentivando a fazer isso, então ele tá do meu lado ajudando muito. Quando eu fui no shopping, que eu gastei esse dinheiro, eu nunca gastei esse dinheiro na minha vida. Então quando eu fui, eu falei, eu não tenho nada de marca. Falei, pô, eu vou comprar alguma coisa de marca, uma bolsa. Fui lá no Louis Vuitton, né? Que eu falei, ai, famosa é essa Louis Vuitton, vamos lá. Acho bonita. Vou conhecer, né? Vou conhecer. Aí eu achei a bolsa, falei, nossa, essa é a minha cara. Que é a bolsa que eu tô... Eu falei, é a minha cara. Aí eu olhei... Cadê? Ela tá aí? Deixa eu ver. Tá. Aqui. Ai, que linda! Nossa, é a minha cara. Aí eu olhei um salto, tipo, é meio uma bota. A bota que eu vi. Perfeita. Perfeita. Aí eu falei, também é a minha cara. E daí, lá dentro, tá aparecendo que eu tava na 25 de marcha. E você foi a chandra? Aí eu falei, eu sempre quis um cinto. Eu só uso o cinto fake, vou pegar esse cinto aqui. Aí, no final, eu fui ver o valor. Eu falei, você tá brinquedo? Eu falei, pera, sim. Cheguei em casa, o Rafael quase me matou. Ele, você nunca mais vai fazer isso. Não importa quanto dinheiro você tem na sua conta. Você não pode gastar desse jeito. Aí eu, mas amor, só foi uma vez. Ele, então, se foi uma vez, beleza. Agora, eu não vou ficar com uma mulher que vai no shopping toda semana e gasta esse valor. Porque isso aí já é, tipo, ficar louca pelo dinheiro, sabe? Louca pelas coisas. Agora, depois, ah, vou comprar depois de um mês. Vou comprar de novo, vou gastar aqui um pouquinho. Aí, pode. Então, ele tá meio que me ajudando a administrar o dinheiro. Aí, eu tô conseguindo. E ainda tô conseguindo fazer meus trabalhos. Porque daí ele tá me incentivando. Porque se fosse por mim, eu não iria fazer psicologia, faculdade. Não iria. Aí a gente sentou, fez a reunião dele. Qual faculdade você iria querer fazer? Falei, psicologia. Aí ele, então, vamos fazer. Aí, agora eu estou fazendo. Então, se você não fosse artista, não. Você é artista, mas seria psicólogo que você seria. Quer dizer, vai ser. É, porque eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de escutar, né? E eu sempre quis ter essa curiosidade de estudar as pessoas. E eu sei que na psicologia eu vou estudar muito isso. Então, é uma área que eu quero. Eu quero fazer. E você, médula, se não fosse artista? Seria o quê? Uma profissão que... Meu sonho sempre foi ser médica. Médica? Aham. Que legal. Eu ia ser cara de médica mesmo. Não, era meu sonho. Só acabou que na época do ensino médio eu engravidei. E aí parei esse sonho. Aí depois foi uma coisa que assim, que congelou, sabe? Não é uma coisa que hoje grita no meu coração. E aí eu amo ser empresária, né? A marca de cosméticos. Então, é uma coisa assim que... Nossa, eu sou muito feliz. Realizado assim, sabe? Cada coisa que a gente cria, tudo. Muito realizado. Tchau, tchau.